No segmento da construção civil aqui do nosso país, três empresas se complementam. A Imaben, a Brumet e agora com a ITEC Global. Para atender o setor de hotelaria, que é um setor que cresce e precisa-se muito investimento ainda nesse segmento, o sucesso dos produtos vem atender essa demanda trazendo com que a tecnologia da ITEC aliada aos produtos da Imab e da Brumet tenha uma complementação do que tem mais de novo em tecnologia de acessibilidade, seja porta adentro e seja até em recintos onde você tem que guardar algum produto num spa, dentro do seu apartamento. Como é que é hospital, até hospital, né? O edifício da administração, próprio tribunal, todos os edifícios que precisam realmente de um controle de acesso, como o aeroporto, que é muito necessário. O mercado de hotelaria é muito interessante para o controle de acesso, assim como, não menos interessante, é o de hospital, conforme eu falei, edifício público e toda a área. O Luiz Antônio Barbosa é o diretor técnico da ITEC Imab e Brumet. A Imab é conhecida no mercado aqui do Brasil, Luiz, pela qualidade dos seus produtos. Você tem uma preocupação, você é a segunda geração da Imab, o seu pai, conhecido nesse mercado, como produtos que têm uma durabilidade, um design e uma qualidade. Quantas vezes se abre e fecha uma fechadura em uma maçaneta, Luiz? Olha, uma fechadura, digamos assim, as fechaduras Imab, desde as mais populares, elas trabalham, nós trabalhamos com qualidade, nós trabalhamos com mais de 2 milhões de ciclos em teste. Isso supere duas vezes as normas europeias, americanas, as brasileiras, quanto ao autotráfico. Isso equivale a uma casa durar 40 anos. Então, assim, você provavelmente troca uma fechadura Imab, você troca porque você enjoou dela, porque você quer reformar, você quer alguma coisa nova, não porque ela se desgastou. Então, essa preocupação aliada ao design nos faz, desses 48 anos, uma marca de respeito ao mercado brasileiro. E é justamente isso que nós buscamos agora com essa parceria internacional, que é uma joint venture da nossa, com a ITEC Global, que é uma empresa sediada em Portugal, que tem toda a tecnologia europeia para os controles de acesso, ou seja, as fechadoras eletrônicas, controle, o controle da hotelaria, dos prédios comerciais, residências também, onde a pessoa quer controlar o acesso, ter a biometria, ou então ter cartões, ter controle de portas. Inclusive, que nós temos um diferencial hoje, que nós estamos nessa feira tendo já pronto para a entrega, são fechaduras de armário, onde os espaços, as áreas de lazer, você consegue colocar os armários todos, você controla, você abre com o seu cartão que você programou para abrir o quarto, você já abre as portas desses armários onde você guarda as coisas. Ou então, por exemplo, resorts que tem área molhada, com a pulseirinha você vai e guarda os seus... Você pode nadar com isso, você pode usar na piscina, na praia, e está funcionando a pulseirinha, você anda o hotel todo e vai fazendo o controle. A IMAB, a ITEC, eu acho que muitas fechaduras que hoje já têm a durabilidade, como você falou, podem se adaptar à nova tecnologia da Joint Venture com a ITEC. E as novas que vão ser instaladas daqui para frente. Então, é um mercado muito grande que pode ser desbravado aqui no Brasil a partir de agora. Não é o seguinte, o controle de acesso, hoje em dia, cada vez mais tem o seu lugar. Por quê? As pessoas hoje têm um nível de vida muito mais exigente. O tempo hoje vale muito mais, porque hoje a vida exige muito mais de você pela necessidade de estar em vários lados. Porque, ao contrário do antigamente, as pessoas tinham tempo, hoje as pessoas querem controle. Querem controle. Controle de quê? Da sua vida, das suas entradas, da sua segurança. Porque controle automaticamente traz segurança. Então, o que você viu, assistiu nos carros, hoje você já não abre um carro com chave mecânica. Até abre um carro indiano, um carro que realmente esteja atrasado a nível tecnológico. Hoje, até os carros são proximidade. O que a ITEC procura trazer, que já é uma realidade na Europa, é trazer para o Brasil uma tecnologia que vai entrar e que irá estar presente. No próprio Visa, no próprio American Express, que é o NFC, que é tecnologia de campo próximo. Em que tu podes abrir a tua porta, tu podes abrir o teu escritório, tudo com o conforto de um celular, sem ter que estar transportando peso. E essa parceria com a IMAB faz todo sentido para nós, a ITEC, porque é uma das grandes empresas de qualidade no Brasil. na qual alia também a nossa qualidade aos seus produtos, valorizando os dois. Porque junta o melhor dos mundos, que é o mecânico e eletrônico. Em que nós somos uma empresa não eletrônica, nós somos uma empresa mecatrônica. Porque nós temos mecânica e temos eletrônica. Que é uma área de negócio da ITEC, e nesse caso com a IMAB, que se chama mecatrônica. Por que mecatrônica? Porque você nunca fica sem abrir sua porta. Quando a eletrônica pode falhar, pode, tudo na vida pode falhar, você tem uma chave. Ou seja, tem a segurança da eletrônica e tem o conforto da mecânica. Fazendo um produto quase perfeito, na minha opinião. Luiz Antônio, esse segmento que você está entrando agora na Joint Venture com a ITEC é o futuro. A gente vê que as pessoas hoje têm que ter acesso, você mesmo, deu uma aula para mim aqui no próprio programa de televisão, da acessibilidade dentro da casa, somente com as chaves físicas. E agora com a tecnologia você pode decidir quem entra onde, se não entra. Até dentro de uma grande empresa, num lugar dentro de um laboratório. Seja onde for necessário, acessibilidade controlada. Exatamente, é controlada sim. E tem duas palavras que são muito presentes hoje em dia. O que é? A comunicação. Ou seja, nós já estamos prontos aqui, como o Cid falou, sobre NFC. Nós já estamos prontos, as nossas fechadoras já estão prontas para os websites que vendem as hospedagens mandarem a chave, o código da chave, através do celular da pessoa que está comprando. Ou seja, você recebe a chave, existem inúmeros sites, inclusive nessa feira aqui, que estão lançando essa tecnologia de vender a hospedagem via internet, os grandes provedores. Pelo site você recebe a acessibilidade pelo iPhone. E você recebe um arquivo encriptado, isso, exatamente. E vai colocar no seu celular e você já tem o cartão para entrar na sua porta. Então, o que é isso? Ganho de tempo eficiente. Exatamente, é controle. Você já faz o check-in antes de chegar no hotel, você já entra no seu apartamento. Exatamente, são as duas palavras hoje atuais, ou seja, comunicação, ou seja, as pessoas se comunicam, os sites se comunicam, os hotéis se comunicam, todos se comunicam. E a interação, ou seja, você ir tudo com controle, ou seja, você dá o domínio, você dá o domínio ao usuário do que ele está fazendo, ou seja, você ter o seu próprio controle e utilizando os meios de comunicação, é a integração. E assim, a fechadura também, nossa fechadura está nesse meio, ou seja, é a ferramenta final. A qualidade das fechaduras da IMAB com a tecnologia da ITEC. Então, isso, vocês já estão na frente do que o mercado hoje aqui já tem? Isso, não, estamos colocando à disposição, ou seja, a tendência está chegando, ou seja, mas é assim, ela só acontece se nós fornecemos, ou seja, a utilização. Duas empresas de alta qualidade. Eu gostava de complementar também o seguinte, que é o seguinte, a ITEC vem trazer também uma coisa a mais, junto com a IMAB sempre, com o nosso grande John Venter que estamos fazendo, que é o seguinte, Luiz Antônio falou numa coisa muito importante, que é o check-in online. Se tu é um jovem comercial, ou se tu é um jovem empresário, ou um executivo, tu normalmente viaja pelo Brasil em várias cidades, correto? Não é muito mais cómodo para ti, tu reservar numa rede, e tu já reserva todos os seus acessos de Rio, São Paulo e Porto Alegre, por exemplo, em que tu chega cansado e tu não quer estar perdendo tempo. Imagina, eu vou mais além, imagina uma convenção para 200 pessoas, aquela fila enorme para todo mundo pegar a sua chave e saber o que é, o que não é, o que isso pode se facilitar. Claro que sim, porque é a questão de fazer, nós, a ITEC, como o Luiz Antônio falou muito bem, a gente já está um passo na frente, como diz o nosso slogan, se tu olhar, one step forward significa um passo à frente. É, o Luiz e o Alcides. É, um passo na frente desse mercado. Não, não, e outra. Eu acho isso bacana, porque essa sua joint venture trouxe para o mercado uma inovação, Luiz, de tudo aquilo que você desenvolve com a qualidade, você foi lá na frente e agora o mercado vai ter que chegar até lá onde você já está visionário, visionando. Exatamente, então assim, isso não é só para o hotel, o hotel é o primeiro a utilizar essas ferramentas. Não, que nem isso, hospitais, escritórios, residências, clubes. Então já existem casos, já passaram aqui, por exemplo, hoje, clínicas, que estão interessadas em clínicas que elas oferecem o seguinte, mandam para o paciente uma chave, onde ele entra e ele tem o local reservado dele para poder entrar, uma porta especial que ele entra e ele pode ficar com a sala de... Ah, e não perde a chave também, né? Não perde a chave, exatamente. Então, por exemplo, existem casos onde você tem, digamos, a pessoa tem uma casa na praia e ela quer habilitar, não dá para ir na praia abrir a porta para alguém. Ela manda, a pessoa vai para lá e ela manda no celular da pessoa a chave da própria casa para abrir, ou seja, determinado tempo aquela está disponível para abrir. Ou seja, você habilita, sei lá, você tem um portão que você quer habilitar um jardineiro para entrar para cuidar do seu jardim numa casa de campo. Então tem certas coisas que você pode fazer com a tecnologia, é um tempo de todos se adaptarem. Hoje nós já temos disponível. A utilização vai de... Só que é o que ele falou, assim, um jovem hoje, a juventude já vem conectada. Então, assim, isso já é pronto para a próxima geração. Daqui para frente, isso já vai ser normal. Isso, é. Eu gostava de complementar aqui o Luiz Antônio na questão do hospital. É muito importante o que ele falou da credenciamento do quarto. E tem outra coisa muito importante. Todo hospital tem área de responsabilidade, remédio, operação, habilitação de elevador, habilitação de porta de correr. Ou seja, quando chega no hospital, eu dou um exemplo de Portugal, que temos vários hospitais já utilizando a tecnologia. Para uma área tão sensível como vacina, como remédio, como uma zona sensível de operação, tu tem que ter um controle de acesso. Tu tem que saber quem passou, a que hora passou. Até porque tu tem coisas muito importantes, como tu tem órgãos. Tu precisa de segurança. Tu tem órgãos, depósito de órgãos. É o que a gente vê nos filmes, né? A sensibilidade dentro dos prédios da CIA funciona assim. É exatamente isso. E isso, eu posso dar o exemplo da prefeitura da minha cidade, que eu sou de Espinho, já usa controle de acesso. Tem o servidor, tem toda a informação. É segurança e facilidade. Aliada à praticidade. Porque é o que as pessoas procuram. Eu não gosto muito de falar isso, mas vou dar um exemplo de alguém que, tanto eu como o Luiz Antônio na cidade admira, que é Steve Jobs, que hoje em dia já não se encontra entre nós, que é pensar como usuário. A gente tem que pensar como quem usa a ferramenta. E quem usa a ferramenta quer praticidade e simplicidade. Qualcides Castro Júnior, Luiz Antônio Barbosa, Aitec e AIMAB, Joint Venture, dessas empresas que estão fazendo um grande sucesso, exportando também a qualidade dos produtos da AIMAB para a Europa, para a África, através dos conhecimentos que a Aitec tem. O site está aparecendo aqui para você obter maiores informações. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado pela prestigiante entrevista. Obrigado.